E fala meus amigos, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal Pra vocês galera, hoje a gente vai continuar a nossa aventura na série Iniciando do Zero Isso mesmo galera, nós temos aí algumas coisas pra tá fazendo, vamos tá evoluindo, vamos tá jogando mais um modo novo aqui Nesse jogo maravilhoso, beleza galera? E se você ainda não assistiu nenhum vídeo, no final vai tá aparecendo vídeos anteriores E lá você vai tá podendo clicar no cardzinho e vai tá assistindo os vídeos anteriores E eu tenho certeza que você jovem vai gostar bastante da nossa aventura aqui no Brawl Stars E lembrando galera, se você tem alguma dica pra gente que tá iniciando aqui do zero a nossa série Comenta já aqui embaixo pra tá ajudando a gente a continuar trazendo mais conteúdos legais aqui pra vocês Beleza? Então deixa eu pegar aqui o meu celular e um bora lá galera Do último vídeo eu já evolui bastante, eu fiz algumas missões, peguei bastante troféu Pra gente já tá aí pertinho da gente tá liberando o nosso próximo Brawl Stars E aí galera, é isso mesmo que é o Bull Esse personagem é um personagem super apelão Principalmente pra quem gosta de ficar escondido no mapa, no mato cara Pelo amor de Deus velho Mas é isso aí, bora pegar aqui as nossas recompensas diárias Temos nada demais, nada de tão interessante ainda aqui pra gente tá comprando Deixa eu tá comprando, galera, bora fazer o seguinte Eu vou tá evoluindo, tá faltando bem pouquinho, eu acredito galera É, tá faltando aí uns, como, cento e pouco pra gente poder tá pegando outra caixa Bora deixar as caixas galera, pro final, tá? Bora tá liberando aqui, bora tá atualizando A gente não pode ainda tá fazendo aí as missões, que é a parte de São Miguel de 300 Então galera, a gente vai tá jogando aí um dos modos que pra mim é o mais chatinho galera Mas tudo bem, a gente vai tá jogando que é o FuteBrawl Beleza? Então bora lá galera E quando tá começando já deixa aquele like pra ajudar o tio Senna aqui Compartilha e se inscreve também aí no canal pra tá nos ajudando, beleza? Beleza? Então, beleza galera, voltei, infelizmente, dado uma travadinha aqui que eu bati sem querer no cabo, né? Mas tudo bem galera, então bora lá gente, nós estamos aqui já Vai, vai, ô rapaz, na hora galera Bora, 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 leva, leva time, leva Deixa eu tá fazendo meu golzão aqui pra garantir nosso time Boa! O tio Senna já fez aí o primeiro gol do time Beleza galera, então bora lá, bora lá Fica longe galera, bora ficar longe Pega ali ó, ô rapaz, isso não vai sobreviver não, cara Será que a gente vai fazer o outro gol galera? Boa, ele limpou o gol, ele limpou, ah cara Boa! Que isso galera Jogamos aí muito tranquilo Essa partida foi muito rápida galera Show de bola, cara Aí sim gente, aí sim E aí gente já liberou aí um outro personagem galera E esse personagem, cara Ele é super apelão, como eu falei pra vocês Que é o Bum Mais um personagem aí, o Buzão aí pra nós É um personagem peso pesado Eita galera Vamos tá jogando logo logo aqui com ele Tá certo? Primeiramente bora continuar jogando um pouco mais de partidas de futebol E você galera, qual o modo que você mais gosta de tá jogando? O meu galera, é o... Aquele modo que é tipo pra pegar as estrelas E o... Combate solitário galera Eu adoro jogar com combate solitário Bora time, bora time E um gol O que é isso? Jogada de mestre Toma um toquezinho Toma papai Vai lá simbora É isso aí galera A gente tem que tá jogando em time mesmo Cara, ô rapaz Vamos lá Vamos lá Tel O nome do jogador aqui é Tel E ele vai tá fazendo Bora Boa E fez um golzão aí pra terminar essa partida Tá? Foi muito rápido Cara Muito rápido aí no comecinho Ainda bem cara Que a gente tá no comecinho Porque depois vai ficando cada vez mais difícil Então beleza galera A gente já conseguiu aí algumas coisas Bora tá deixando pro final da partida Pro final da nosso vídeo tá? Que aí a gente vê Se a gente vai tá conseguindo aí Um personagem super poderoso Eu espero que sim cara Então dá forte galera Dá sorte Zona aí Levanta a mãozinha pra nós E um bora sim bora Bora pegar aqui a bola Bora, 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 time, bora Isso time Vai, 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 vai E Oh Yes galera Isso aí gente A galera vai com tudo gente Ó A gente tendo um calmo Atacando de longe ó É nosso cara É nosso gente Vai, vai, vai Pega aí ó Olha aí Foi Cara Sucesso Troféizinho aí Tranquilo pra nós A gente tá subindo aí nossos troféus Cara Quantos troféus você tem galera? Vocês já estão aí com mais de 20 mil 30 mil troféus? Eu acredito que sim Tem alguma galera aí que já é viciada Mas eu achei muito legal Que muitos de vocês aí Começaram a jogar o game Todo de novo Cara Que felicidade Eu gostei Do comentário de vocês aí Nos nossos dois últimos vídeos Vocês são incríveis Eu espero Tá sempre Vai, vai, vai Ah cara Tá sempre trazendo O melhor conteúdo aí pra vocês Tá bom galera? Deixa eu tá Volta Vai, 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 vai Bora deixar eles aí Não galera Vai, vem time Isso time Joga a bola pra ele Isso Beleza Beleza Peguei 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 a bola Peguei a bola Vai, vai Não, não, não Ai cara Meu Deus Gente Agora tá mais difícil Boa Ué O cara ficou ali paradão Olha galera O cara O cara tá ali só esperando Meu parceiro Que isso hein Vamos lá Vamos lá Joga assim ó E faz isso aqui ó Uh Sai fora Pegamos Pegamos Eita cara Agora o negócio ficou sério hein Vai, 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 vai Será que a gente consegue? Opa Ai Quase 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 Era só passar disso daqui Era gol Passando disso daqui Era um golzinho aí Pra gente Essa partida aqui Tá demorando mais Essa partida tá demorando mais Bora tá pegando aqui a bola Pra nós aqui Nosso time Bora lá time Joga É Deixa eu ver aqui ó Faz isso aqui ó Faz isso aqui ó Ih Ah não pegou nele Ah beleza Pelo menos a bola tá lá no canto Ninguém tá pegando Eles tão tentando segurar o nosso time Porque o nosso time tá avançando bastante né galera O time do tio Senna aqui Tá avançando Ele vai conseguir Bora lá Opa Pera, pera Bora pegar aqui um especial galera Eu quero pegar um especial aqui ó A gente joga a bola pra frente ó Ah ele vai jogar Não, não, não Vai, vai Uou Uou Não entrou Não time Boa Driblizão bonito Caramba velho Valeu time Que que é isso cara Foi muito bom Olha aí Só vem Oi Passou Não Não Pega Vem time Toca pra mim ó Toca pra mim ó Toca pra mim cara Bora simbora Ele quer levar Ele quer fazer o dele hein Ele quer fazer o dele hein Então toma Vai Vai eu seguro Ô rapaz Não segurei não Segurei não Não foi meu Não foi bom Não time Não cara Como assim velho Ah tá com menos um agente cara Aí também tu quebrou Olha aí velho Ah mano Não, 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 não Vai não Ora Vai nada cara Vai, 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 vai Toca pra mim Toca pra mim velho Toca pra mim Eu toco especial Toca pra mim mancho Ó Não Eu usei Vocês viram Eu usei o meu especial E não pegou Eu não Não cara Ai velho Agora que ele resolveu jogar Mas beleza A bola é nossa Vamos embora Eu vou fazer esse gol hein cara Eu vou tá fazendo Esse gol Então Toma Uh Uh Entrou Que isso Senna Que isso Sucesso Pra gente Muito bom Essa aqui foi difícil Tem galera Essa daqui Foi mais difícil E portanto Já merece Aquele teu like Poderoso Aí pra tá ajudando Nós Por favor Galera Deixa esse likezão Aí Porque vai tá ajudando A gente Continuar crescendo E trazer Mais conteúdos Legais Incríveis Divertido Pra vocês Beleza Então Bora simbora Bora pra mais Uma partida Nosso amigo Que SteelSena Tá jogando Fino Com seu time Meu Deus do céu Só vai time Só vai Bora lá Se aventurar Nessa Eita Cara Agora o negócio Vai ficar um pouquinho Chato Mas a gente Pegou aqui Bora 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 Olha aí Galera Ele foi pro time O lado errado É nóis É nóis Agora É nóis Joga lá Oh Só Ei Haha Meu parceiro É isso aí Gente Vamos lá Pera Deixa eu tá parando eles aqui Ó É nóis É nóis de novo É nóis de novo É nóis na fita Ó O cara foi Foi-se embora E o cara se rendeu Galera O cara se rendeu Beleza Ô cara Que da hora Já conseguimos Quase Sem troféus Nosso primeiro Personagem Sem troféus Está chegando E consequentemente A gente vai tá Liberando aí As missões Isso mesmo As missões A gente vai tá fazendo Com vocês aí Para o próximo vídeo Galera Isso mesmo Nossa aventura no Brawl Está simplesmente Começando Agora Galera Isso aí Bora meu time Que isso cara Pega isso daqui direito Bora 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 Vamos lá Bora lá Ô galera Vai 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 Eita cara Quase Boa Isso galera Eu peguei Eu nem vim Só peguei E deu um toquinho De jogador Profissional Que isso E toma Agora sim A partida Nossa Cara Ai 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 Lá no cantinho Tira da jogada Mete um gozão E aí galera O que vocês estão achando Das partidas Que o seu amigo Senna Que tá jogando Vocês acham que ele tá jogando bem Tá jogando muito mal Não sei cara Pode ser que ele esteja bem Pode ser que ele esteja mal Também né cara E liberamos ai galera As missões Com level ai Com 300 Boa Gente do céu A gente não tem muita coisa Pelo jeito galera Eu não sei o que ó Missões sazonais Eu acredito que aqui galera Ah apareceu Apareceu Ah tava carregando Beleza Então como a gente tem poucos personagens A gente precisa tá Caramba galera Meu Deus gente A gente vai tá fazendo Muitas missões Muitas 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 missões galera Aí sim hein galera Aí sim Olha tem partidas de vôlei também Que legal gente Um novo evento tá disponível A gente vai tá jogando Logo logo aí com vocês Tá certo E show de bola Bora pra mais nossa Uma partida aqui Nossa partida Zona aqui Eu tenho certeza que a gente vai jogar Mais futebol Eu tô trazendo assim Os modos diferentes Que é pra gente poder ter conteúdo legal Tá certo galera Bora lá gente Bora tá pegando aqui ó Vamo lá de longe Bora tacar aqui primeiramente de longe galera Que é pra gente poder tá pegando Oh lá vai ele Bicho é doido mesmo gente Vamo lá Vamo lá Ih vai Oh Ah mas ele ficou no meio Bem na hora time Bem na hora cara Bora 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 Revive Revive Que isso Vai lá Vai lá Opa Isso Isso Vai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Isso time Boa Calma De longe Vai de longe Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Opa Beleza Eu consegui Pelo menos segurar Que isso Eles vão ficar aí Na Que isso O time Tá falando Por que A gente achou Vocês ficaram parado Velho No gol É mesmo que nada Cara Ficar parado No gol Vai vai Joga lá Pra frente Pelo jeito Galera Essa aqui é a nossa Primeira derrota No futebol Meu Deus Gente Que triste Cara Que triste Que triste Bora Vai time Ah Gente Infelizmente Perdemos A nossa Primeira Partida Gente Que pena Cara Que pena Eu queria muito Velho Muito Tá ganhando Direto Mas infelizmente Não é assim As coisas Cada vez Vai ficando Mais difícil E a gente Vai aí Tentar Nos aventurar E tentar Ficar mais Forte Né Gente Não tem Problema A gente Perde A gente Ganha Importante É estar Divertindo Vocês Beleza Opa Pera aí Rapaz Tu pensa Que é Quem Tu pensa Que é Quem Pegou Aqui Ó Vamos Lá Boa Liberou Espaço E Meteu Pogul Tu pegou Meu gol Tu pegou Meu gol Cara Que isso Velho Boa Beleza Importante A gente Está Ganhando Mas Poxa Tu pegou Meu gol Vai Vai Cadê a Bola Meu Deus Cadê a Bola Ah Tarde Com o Cara Vai Rapaz Faz O Gol Eu Não Entendi Por que Ele Não Perra O Gol Toma Ora Faz O Gol Cara Simples Assim Bora Ganhar A Partida Não Tem Essa Não Gente Bora Tá Ganhando A Partida Aí Muito Bom Precisamos Algumas Deixa eu Ver Se Eu Estou Tá Tá Bom Cara Tá Indo Eu Preciso Estar Fazendo Alguma Missão Então Deixa Eu Fazer O Seguinte Galera Eu Vou Estar Fazer Uma Missão Que É Para A É A N A De Segui Basta Basta Tá Certo Eu Vou Mostrar Para Vocês Que O Personage É Bom De Ataco E Defesa E É S Certo Esse Passage É Muito Bom Mas o que eu quero mesmo, galera, é estar abrindo essas caixas aqui com vocês Então, bora começar abrindo ela aqui Bora torcendo, galera, levanta aquele teu dedinho de sorte aí pro Tio Senna Pra ele poder estar conseguindo finalmente pegar o novo personagem, tá certo, galera? Esses personagens vão ser bem legais, porque a gente vai poder trazer cada vez mais conteúdos aí pra vocês E vai... Ah, cara, ainda não, galera, a gente não conseguiu Bora pra próxima caixa, bora lá Vai lá, gente, por favor, cara, eu pego, por favor, a gente tem que pegar essas caixas maravilhosas Não tá vindo nada Cara, agora é o seguinte, gente, a Mega Caixa A Mega Caixa, ela vai funcionar, galera, pra gente pegar com mais probabilidade Então, por favor, gente, eu quero agora, nesse momento Aquela chuva de likes que vocês dão aqui pra gente Porque vai ser responsável pra gente estar conseguindo aí um Brawl novo, beleza? Então, cara, por favor aí, deixa aquele like Compartilha esse vídeo pros seus amigos todinhos Cara, dá uma ajuda pra gente Pra gente continuar crescendo Pra gente conseguir bater 3 mil inscritos esse ano, tá certo, galera? Então vai lá, galera, dessa força e se inscreve aqui embaixo também, beleza? Então bora lá, gente Vamos tá abrindo a Mega Caixa Opa, dinheiro, dinheiro é bom que pode estar evoluindo os nossos personagens, beleza? Mais poder, já tranquilo Tá tranquilo Mais poderzão aí pros nossos personagens Vamos tá podendo fazer o upgrade dele E agora, galera, é agora um Brawl novo É, o primo chegou aí pra nossa querida aventura Cara, que legal Ganhamos um novo Brawl E esse aqui é um dos mais apelões No meu ponto de vista também Porque, cara, ele tem muita vida Ele é um grande tanque aí Que aguenta pancada demais, galera E tem outra coisa ainda aqui também Oh, beleza O dobro de fichas Isso é muito bom Vai tá ajudando demais a gente aí Se aventurando cada vez mais nesse game Tá aqui o nosso querido é o primo Ele tá bem legal Bem, cara, que louco, gente Que louco A gente tem que poder os poderes de acessório, galera Mas eu acho que a gente não pode ainda tá Ó, ele precisa poder levar Ah, tem que tá no set, né Tem que tá aí no set Então, beleza, galera O nosso vídeo se encerra por aqui Por favor, já faz aquela ajuda Zona aí de deixar o like De se inscrever E também, galera Se você quer também ser membro Aqui no nosso canal Então, cara, tá E a opçãozinha de membro Vai tá ajudando a gente demais E a continuar investindo Continuar trazendo Conteúdos melhores pra vocês E se você quer live de Brawls, tá, galera Comenta aqui embaixo Que eu posso tá pensando em trazer pra vocês também Tá certo? Então, galera, muito obrigado Tô ficando por aqui Não se esquece de beber bastante água E eu te vejo no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí